A solidão vem, ela quer me destruir E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir Me sinto preso em mim mesmo Não sei de onde veio todo esse medo E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim Porrindo pensamentos de que não é fácil assim Que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos Mas isso não é o que o meu pai disse pra mim Eu ouço a sua voz, Deus 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 Dizendo pra mim Seja forte, corajoso Não temas e não desalimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim Eu ouço a sua voz, Deus 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 Eu ouço a sua voz, Deus